E a polícia rodoviária prendeu mais de meia tonelada de maconha que estava escondida no fundo falso da carroceria de um caminhão. Olha gente, essa apreensão foi na rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Castilho. Segundo os policiais, o motorista de 27 anos ficou nervoso durante a abordagem e confessou o tráfico. Ele disse que pegou o caminhão já carregado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e levaria a droga para Selvíria, no mesmo estado. Mas durante o trajeto ele se perdeu e veio parar no estado de São Paulo. A droga pesou aí ao todo 570 quilos. O homem foi preso em flagrante, levado para o plantão policial de Andradina. Ele deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje.